Música Nos dias 16 e 17 de novembro, o IFNMG Campo Januária foi palco do primeiro seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID O PIBID é algo que está presente não só na formação do professor mas também está presente na vida cotidiana dos nossos alunos e agora com este evento aqui só vem para reforçar a importância do PIBID O evento foi realizado no anfiteatro do campus e contou com a presença dos PIBIDianos dos Campos Januária e Salinas, acadêmicos e docentes das licenciaturas do IFNMG professores e alunos da rede pública e demais interessados em refletir e aprimorar seus conhecimentos sobre a formação de professores e a educação básica A nossa abrangência é principalmente aqui nas escolas públicas do município de Januária atendendo os nossos alunos que eles aprendem aqui na instituição eles aplicam lá nas escolas de uma forma diferenciada através de jogos, de dinâmicas e de novas metodologias de ensino Conforme a programação, o evento contou com palestras, mostras de experimentos e recursos didáticos do PIBID momento entre os docentes das licenciaturas mesa redonda sobre currículo e metodologias inovadoras para a educação básica além de sessão de relatos e trocas de experiências Eu desde o ano de 2015, no mês de março, que eu entrei no PIBID que é o programa de iniciação à docência e eu atuo na escola Onésimo Bastos na maioria das vezes com turma de 9º ano e até então eu trabalhava antes disso mas eu vi que estava difícil conciliar o trabalho e o estudo eu estava no terceiro período e aí eu decidi abandonar o trabalho para atuar no PIBID porque até então eu estava com o meu olhar de fora eu vi que ele realmente era muito interessante eu tinha vontade de participar desse programa eu entrei e estou atuando nessa mesma escola até hoje e eu percebo as grandes oportunidades que o PIBID tem trazido para a minha vida primeiramente porque através do PIBID eu tive acesso à sala de aula muito antes do que eu previsto que era no estágio supervisionado no 5º período e lá eu já pude acompanhar os alunos já pude ter acesso à sala de aula e eu pude perceber que realmente é isso que eu quero, ser professora então o PIBID nos proporciona estar diretamente no nosso local de trabalho além disso, o que eu acho mais importante com o PIBID é porque ele nos proporciona acesso a atividades inovadoras porque pelo menos até então a gente não tinha muito acesso no curso com atividades diferenciadas, jogos, materiais manipulados diferentes muitas vezes apenas em alguma outra aula e através do PIBID a gente pode estar diretamente ligado aprendendo a manipular esses materiais aplicando em sala de aula e percebendo o quanto isso impacta de forma positiva na aprendizagem dos alunos então, além disso, o PIBID também nos ajuda financeiramente a se manter no curso e não precisar trabalhar e assim poder dedicar os nossos estudos no curso de licenciatura em matemática O evento foi de relevância ímpar não só para a comunidade acadêmica mas também para a comunidade externa tendo em vista as temáticas abordadas voltadas para a discussão da escola enquanto espaço sociocultural projeto pedagógico dos cursos de formação prática pedagógica currículo e metodologias inovadoras para a educação básica Quando a sala de aula a gente percebe quanto é difícil para o professor ele dar assistência a todos os alunos porque na maioria das vezes são 30 alunos 40 alunos nas escolas e nós como PIBID a nós acompanhamos as aulas de matemática de uma turma então ali a gente ajuda o professor dando assistência para os alunos além disso, nós levamos atividades diferenciadas levamos recursos que muitas vezes a escola não possui para auxiliar em aulas diferenciadas em aulas inovadoras e assim a gente faz essa parceria com o professor para tornar as aulas de matemática mais eficazes e mais atrativas e em consequência disso nós percebemos o impacto do PIBID na vida dos estudantes porque além daquela assistência que nós realizamos em sala de aula nós muitas vezes individual com cada aluno também levamos essas atividades diferenciadas conforme a dificuldade dele e já realizamos algumas pesquisas que mostram que realmente os alunos acreditam que aquelas atividades têm contribuído para a sua aprendizagem Oi, meu nome é Manoel estudo na escola estadual para a saúde na Porto e sou do sétimo ano ele ensina coisas novas sobre o corpo humano sobre a água as bactérias as boas as ruins tudo isso e eu também aprendi coisas novas aqui também Existem várias pesquisas que relatam a importância desse programa e aqui também nas escolas de januária tem melhorado muito o índice de desenvolvimento da educação básica ou seja, o IDEB nas escolas em que tem é o programa de matemática do PIBID dos anos em que se iniciou para cá o nível do IDEB tem melhorado bastante é o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto